Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra e hoje eu vou falar de um assunto polêmico, eu vejo muita gente falar aí que o nosso hobby é elitista, que o hobby de jogos de tabuleiro é elitista ou seja, você precisa de dinheiro pra poder estar participando do hobby será que é verdade? Muita gente às vezes vê um jogo aí sendo vendido por 900 reais ou uma pessoa fazendo leilões aí de jogos que estão out of print ou de KS aí acima de mil, mil e quinhentos reais será que mesmo que você precisa de seu, ter tutu aí pra realmente participar do hobby? O que você acha? Vou falar isso pra vocês depois da nossa vinheta Este episódio tem o apoio da Távula Games, seja você também um cavaleiro da Távula Então galera, já vou começar mandando a real que eu acho que o nosso hobby não é necessariamente elitista A gente tem sim jogos mais caros com muitas miniaturas ou muitos componentes que muitas vezes não são acessíveis a todos A gente tem aí jogos que estão, às vezes no lançamento que às vezes estão saindo aí com preços aí de 600, 700, 900 reais e isso motiva muita gente a falar, poxa, isso aí não é realidade não dá pra você ter um hobby que tem coisas nesse preço e seja acessível a todos Até concordo, mas em relação a esses jogos específicos não são todos os jogos dentro do nosso hobby que demandam um investimento dessa magnitude pra começar falando, por exemplo, temos aqui o Revolta em São Vilano o jogo Print & Play disponibilizado gratuitamente qualquer um pode fazer e pode estar participando ah não, mas eu gosto de outro estilo de jogo jogo um pouquinho mais pesado e tal uma coisa é você querer ser colecionador de jogos de tabuleiro outra coisa é você querer jogar e pra você jogar, eu por exemplo, sempre tava jogando na luderia ou em lugares públicos, participava de um grupo ali onde o pessoal sempre convidava outras pessoas pra jogar tinha gente que ia jogar que não tinha nenhum jogo não tinha zero coleção, mas ia pelo prazer de jogar e aí talvez fazia um lanche ali no lugar e tal mas levava um refri, às vezes quando é na casa de alguém alguma coisa pra comer, rachava a pizza mas não precisava, tá gastando com o jogo, né eu vejo, tem vários lugares aí que tem vários encontros de jogos normalmente esses encontros, eles também não são pagos obviamente agora na pandemia as coisas estão mais restritas mas eles também não são pagos eu mesmo lancei aí a campanha empreste seus jogos muita gente torceu o nariz ah, não empresta, porque vai estragar meu jogo mas muita gente empresta também eu mesmo já emprestei pra vários amigos não que eles não pudessem comprar mas poderiam dessa forma ter uma variedade melhor ou jogar aquele jogo que eles gostam e assim, falando também ah, mas eu gosto de jogo euro jogo mais pesado ou tal hoje em dia, assim, obviamente se você quiser comprar o ultra jogo grande com todas as expansões de miniatura e tal vai ser caro mesmo mas não são todos os jogos que são nesse perfil o próprio Herói de San Vilano tá sendo vendido aí é um euro médio um jogo ali que tem uma profundidade estratégica tem uma boa rejogabilidade na pandemia, tá com uma promoção aí menos de 100 reais você compra diretamente com a editora né tem outros jogos clássicos aí né Porto Rico Castles of Burgundy volta e meia a gente vê uma promoção volta e meia a gente vê alguém vendendo usado eu mesmo já vendi excelentes jogos usados por preços muito acessíveis muito abaixo daquele que eu paguei né então é possível sim você tá adquirindo jogos né ah pô mas eu quero pegar no lançamento eu quero pegar aquele aí talvez não né de repente até se você rachar com os amigos que você vai jogar você consiga por exemplo você pega um Pandemic Legacy né que é um jogo que gasta digamos assim né ele tem você vai jogar em torno de 24 partidas se você pegar ele às vezes numa promoção racha com quatro amigos não fica um preço exorbitante tá então pra concluir aqui eu acho sim sim se você quer ser colecionador de jogo né quer ter todos quer jogar um jogo diferente toda semana quer encher a estante sim é muito caro mesmo tá é aí sim né talvez ser colecionador de jogo é um é um Robertista mas ser um jogador de jogo de tabuleira não necessariamente você precisa gastar fortunas tem jogos usados promoções às vezes num preço bem acessível que você consegue adquirir ou você consegue jogar com amigos tem jogos de graça que você também consegue e você consegue jogar sem necessariamente tá gastando uma fortuna aí para ter uma coleção de jogos certo às vezes você pode ter um dois três jogos jogos que você gosta né e pegando bem aos pouquinhos quando tem uma promoção quando tem uma oportunidade jogar também os jogos dos seus amigos certo e às vezes você vai ser muito feliz ir nos eventos participar da comunidade você vai ser um jogador muito feliz sem ter que gastar uma fortuna certo pessoal então é isso eu sei que esse assunto é bem polêmico mas eu queria ouvir a opinião de vocês mandem aí nos comentários você acha que jogo de tabuleira é um hobby elitista então é isso daí um abração e até o próximo vídeo e aí ó aí ó Legenda Adriana Zanotto